Na BR-482, um homem de 26 anos morreu após ser lançado para fora do carro depois de bater em um caminhão. Segundo as informações, ele seguia em direção a Alegre. O motorista do caminhão tem 42 anos e ficou no local. Fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A identidade da vítima não foi divulgada. O motorista do caminhão foi encaminhado à delegacia de Cachoeiro para depoimento sobre o ocorrido. Por causa do acidente, a pista ficou horas interditada.